Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas maiores compras da semana? Começando pelo índice Bovespa, destaque para LAMB4, seguido de B3SA3, ITUB4, VVAR3, CSAN3, JHSF3, HAPV3, BRML3, ITSA4 e E-COR3. Dentre as maus, destaque para RAPT4, seguido de JHSF3, BRML3, E-COR3, MRFG3, HGTX3, ENGEL3, CIRI3, GOAL4 e BRPR3. Na semana, o índice Bovespa teve 59 ações com fluxo de compra, o que representa 70% do seu índice. Já as small caps tiveram 56 ações com fluxo de comprador, o que representa 51% do seu índice. Bom pessoal, essas são as ações que mais tiveram compra na semana. Termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e bons investimentos! Tchau! 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 Tchau!